Quando os portões são liberados, uma multidão de pessoas toma conta da cidade administrativa. É o efeito do sucesso, do carinho que Zé Neto e Cristiano têm com os fãs. Um show que promete ser repleto de muitas expectativas. Um dos melhores cantores sertanejos que também é Aparecida. De graça, então? Melhor ainda. Oh, o que é isso? Melhor não tem. É bom demais essa pecuária de Aparecida, né? Aqui o pessoal festa tanto que chega a tontear. É bom demais dar conta. Tem várias moças de Zé Neto e Cristiano maravilhosas para curtir o show. Mas antes da dupla subir no palco, é hora de bater pernas por aí e conferir o estilo country que toma conta da noite. Chapéu, bota e muito couro ditam a tendência do Aparecida é show. Tem os mais discretos e aqueles que vêm bem a caráter. Pode perder a oportunidade, não. É uma festança dessa. Aparecida de Goiânia fazendo aniversário e você perder um show desse Zé Neto e Cristiano, não dá, né? Aí já vem todo estrajado. Estrajado, né? Aí, não pode perder. Pode vir sem a traia, não. Não pode vir sem a traia. Tem que ir num show desse, uma pecuária dessa, você tem que vir no look. Quem é peão de verdade, tá vestido. Ainda mais Zé Neto e Cristiano. Hoje é aí que o pau vai torar no doze mesmo. Aí como dizia minha vózinha, né? O pau que torre e Deus que guia. Hoje eu só não vim traiado. Mas eu levo no peito, no coração, no braço, tudinho. O tempo passa e a ansiedade aumenta para ver de perto no palco principal Zé Neto e Cristiano. Aqui na festa, antes do show, ainda tem um tal de esquenta com artistas regionais. Até o final do Aparecida Show serão 21 apresentações no palco cultural. Chegou o momento da maior alegria da cidade, como era no seu aniversário, 102 anos. Nós reservamos esse ano um desenvolvimento melhor, um acolhimento melhor, com camarim, com qualidade, com um palco melhor, mais amplo também. Uma sonoridade muito mais ampla, com qualidade também. Ou seja, para eles, como experimentar o que tem de melhor em Aparecida. Para já ser um trampolim para o palco principal, que é o sonho de toda artista, né? Está aqui no palco principal. Então, essa valorização, ela já vem de uma corrente aí nos últimos meses, a gente se aproximando com ele, entendendo os anseios dos nossos artistas e entregar para ele aquilo que é digno, um palco de excelência. Tiago, vocalista da banda Atma, conta que esta oportunidade de tocar no palco cultural é o recomeço do grupo criado há 25 anos. Uma porta que está se abrindo novamente, a gente retornando aos palcos e não podia ser melhor aqui em Aparecida junto com o pessoal. Ano que vem a gente vai estar ali naquele palco grande ali, com fé em Deus. A noite teve ainda a abertura do rodeio. A companhia do Luiz Maronese promete muitas emoções durante a competição. Nós estamos com uma produção nova, uma produção, como se diz, que foi feita para 2024. Tudo diferente do que já foi feito para trás e hoje teremos uma disputa dura aqui. Agora sim, chegou a hora. Zenete e Cristiano são recebidos com festa pelos fãs, que vibram durante toda a apresentação. Interagindo sempre com o público, a dupla embalou novos e antigos sucessos. Com muita energia positiva, que Zenete e Cristiano marcaram novamente história em Aparecida de Goiânia. Com o status que eu não queria, eu não sabia, falta de partilhar. Qualquer que eu tenho, eu tenho, mas eu disse que eu não. Se eu tô solteiro, coração não 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 não.